O desespero pode ser uma tempestade emocional implacável, que traz consigo uma sensação avassaladora de dor, tristeza e desesperança. Pode parecer que essa tempestade nunca vai acabar e que você está preso nela. No entanto, é importante lembrar que mesmo nas tempestades mais intensas, há sempre uma chance de clarear o céu. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar a lidar com a tempestade implacável do desespero. Busque apoio. Não tente enfrentar essa tempestade sozinho. Procure apoio de pessoas de confiança, como amigos, familiares ou profissionais de saúde mental. Eles podem fornecer um ouvido atento, suporte emocional e orientação durante esse período difícil. Encontre recursos de apoio. Existem muitos recursos disponíveis para ajudar no enfrentamento do desespero, como linhas de apoio emocional, grupos de apoio, terapeutas e organizações especializadas em saúde mental. Procure esses recursos em sua comunidade e online. Pratique autorregulação emocional. Busque técnicas de autorregulação emocional que possam ajudar a acalmar a tempestade interna. Isso pode incluir exercícios de respiração, meditação, práticas de relaxamento ou atividades criativas, como pintura ou escrita. Dê um passo de cada vez. A tempestade do desespero pode parecer esmagadora, mas tente enfrentá-la a um passo de cada vez. Defina metas pequenas e alcançáveis para si mesmo e célebre cada conquista, por menor que seja. Aos poucos, você pode começar a encontrar um caminho em meio à tempestade. Priorize o autocuidado. Em momentos de desespero, é importante cuidar de si mesmo. Priorize o autocuidado, garantindo que você esteja dormindo o suficiente, comendo bem, exercitando-se regularmente e fazendo atividades que lhe tragam prazer e alívio emocional. Encontre significado e propósito. Procure por coisas que lhe tragam significado e propósito em sua vida. Isso pode envolver se envolver em hobbies, projetos pessoais, trabalho voluntário, ou encontrar maneiras de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Encontrar um sentido maior pode trazer esperança e direcionamento em meio à tempestade. Seja gentil consigo mesmo. Lembre-se de ser gentil e compassivo consigo mesmo durante esse período difícil. Evite se culpar ou se julgar pelos sentimentos de desespero. Reconheça que é uma jornada desafiadora e permita-se tempo e espaço para se curar. Lembre-se de que a tempestade do desespero é temporária e que você tem a capacidade de superá-la. Não tenha medo de pedir ajuda e de se apoiar naqueles que estão dispostos a ajudar. Com o tempo, paciência e autocuidado, é possível encontrar a luz mesmo nas tempestades mais escuras. E aí E aí E aí E aí